Por que se chama Por que se chamava um homem Também se chamavam sonhos E sonhos não envelhecem Em meio a tantos gases lacrimogêneos Ficam calmos, calmos, calmos Peçamos a Deus Por que se chama Leitura da carta de São Paulo aos homens Pela misericórdia de Deus E lá se vai Mais um dia E o rio do asfalto e gente Retorna pelas ladeiras Entope o meu fio Esquina, mas julhão Quero ver então a gente Gente, gente, gente E lá se vai mais um dia E lá se vai mais um dia